Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera dessa vez estou trazendo um conteúdo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Dessa vez estou trazendo um jogo que é multiplayer, eu me reuni com o Metal e com o Void e nós gravamos Spark Defense Spark Defense é um jogo de Tower Defense multiplayer onde você tem que defender ali o seu centro, a sua prefeitura principal ali E tentaram ser morto também enquanto você é atacado, construindo torres, construindo muralhas e armadilhas e utilizando magia Tem muita coisa legal, o jogo tem um senso frenético galera, ele tem um senso frenético, vocês vão perceber enquanto nós estivermos jogando É muito importante eu dizer o seguinte, se você quiser ver na perspectiva do Void ou do Metal, com certeza o vídeo está lá no canal dele Você pode dar uma conferida lá e segundo esse vídeo está sendo patrocinado, então se você clicar no linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição Que são caras, isso vai me ajudar demais, e aproveita, vai lá no canal do Void, vai lá no canal do Metal também E clica no link deles que vai ajudar, tá certo? Então Spark Defense pra vocês galera Não recomendo a herói que chega perto dos caras, é chato Quem seleciona primeiro? O Aki Eu que criei o fucking jogo Yes, eu vou com o Berg aqui de novo, o Berg parece legal Eu vou tentar selecionar o voadorzinho dessa vez Eu vou com a Frost Roubou a wife do Void, agora Essa era a wife do Void, foi mal Pega o Berg aí Agora ele vai entrar em depressão Gente boa Pera, aí porra o Aki, aí você deixou, porra o Aki Deixou o que? Não fiz nada O carinha aqui, mas pelo menos ele ataca a distância O Berg é bom, Bergão Bergão É, ele tem o teleporte, né? Quando a gente fizer práticas de monkey ali, fechar o cara dentro, você pode teleportar pra fora Quando a gente, de forma muito assertiva Vamos tentar fazer um negócio assim que não seja prender Eu jogo, eu solto o abacaxi no chão, aí esse é o meu ataque Ok Ice Trap Ó, vamos tentar, é, fazer uma mega torre pra ver se presta É, foi o que eu fiz ali naquele lugar Colocar uma de cada lado aqui, boa Ah tá, o pá, em vez de... É Pra quem não viu da outra vez, a gente jogou e a gente fez várias corrinhas, aí ninguém conseguiu nem andar Vamos ver agora com esse negócio Pra quem não viu é ótimo, como se a gente tivesse gravado pra gente querer ver Ah, justamente, porque eles não viram É porque a gente já viu, entendeu? É, eu tô botando um monte de abacaxi, vocês tão vendo na tela? Você tá colocando abacaxi? Véio Eu tô, eu tô clicando aqui os abacaxi Eu tô, eu tô clicando aqui os abacaxi Eu queria, eu achei Ai, ai, o cara realmente tem um caminho de abacaxi Cada um fica colado, tá, da parada É verdade, eu vou ficar de baixo então, em cima a gente reza Porque aí, é igual eu falei do Farton, mano velho que que ele faz ele atira o vento seu que é isso rei o meu abacaxi então galera para quem tá perdido o jogo é tipo um tower defense aqui co-op muito louco super alfa importante contar que é super alfa é importante falar também que o vídeo é que tá precisado então nós podemos ou não estar sendo obrigados a jogar esse vídeo fica a dica aí cara tem frozen wall como é que vira gira com rodinho no mouse achei aqui eu comecei a entender na real na real na real um é muito mais barato colocar só as ruas é muito mais barato sim sim mas eu não quero nosso custo dela né maravilha não mas eu não posso esse é o problema você guia eles para algum canto isso aí você toca a defesa e foca aqueles trap de de chão e aí é olá funciona muito bem inclusive quando a gente não fecha as coisas direito foi assim que eles estão atacando nossa nossa coisa nossos calabins tem que proteger a base é verdade é levemente importante detalhe velho esse rifle do void é muito ruim meu deus do céu é não dá eu vi uma torre velho o ataque eu não consigo morrer o berg virou uma torre é isso que não o que esse cara que é bom não é não o que é isso aqui ó de quem que é essa torre aqui eu preciso destruir ela é uma poison aura e você bota eu já fechei ali tá tudo certo e agora dá para concentrar aqui na frente não esquece que tem que pegar os cristal na frente tá quer dizer tem uma palavra forte mas existe os cristal na frente é capturar os alt pux eu vou capturar aqui logo que tá no tá entre entre o mês vou botar uma torre aqui também porque pode ela dá para fazer upgrade também não é tudo para muralha aura tudo trap tudo da hora da hora vida não tem tem quick cast deixa eu colocar uma freezing aura aqui não tô preso socorro mentira tem uma trap então essa personagem aqui tem teleporte que eu não consegui teleporte velho do céu lá em cima socorro ajuda tem um hábitat 3 dela é o que? ela prende os cara no chão eu virei uma quem que é o responsável por baixo? eu tá vindo no caso vai se atrapalhar direito pode porra vai da hora a vida meu carinha ele congela o pessoal não é edição eu não sei o que eu fiz mas eu soltei um bagulho aqui tem umas torres ali em cima sendo destruída não sei se é de alguém então eu tô defendendo aqui em cima não é de ninguém tecnicamente ah eu vou ficar cometemos um erro não é abacaxi não é milho faz pipoca é faz pipoca é isso exatamente isso eu tô com um pai de som ele estoura pipoca oh freezing aura coloquei lá não sei diferença nenhuma os bichos ignorou o negócio olha lá caraca mano é muito forte esses meninos comparado com alguém é que não perdeu um cristal já tá na metade da vida a onda gigante da esquerda captura os outros pontos porque aí a gente consegue ver quando a onda vir eu capturarei lá da direita eu vou lá em cima se você for para cima ou para baixo nossa o metal tá lotado de trem aqui é melhor então deixa eu colocar uma freezing aurea aqui funciona com a beleza você vai ver que os bichos ignoram é quando eu viro uma torre não esse bicho aí quando vira a torre é muito forte nossa o upgrade da defesa é muito bom também eu preciso sair daqui para eu ir lá em cima capturar um negócio não consigo eu eu tô indo lá pronto agora ninguém passa aí mais acabou nem eu né vai de eu tô preso seis segundos próxima onda gente eu tô aí eu tô aí ó pronto porra void você viu o nome da sua personagem void oi o nome da sua personagem não como que eu vejo isso aí lá em cima ah não você não consegue ver chama maize l por isso que eu tô aqui ó tá tirando e aí eu cadê o metal que é o berg meri meri greg aí o bag greg é o metal tem um testão do bagulho X metal tem um negócio de milho chega nos milho velho tava abrindo Twitter na você clicou sem querer alguma coisa eu acho que meu mouse foi para fora da tela aqui eu não reparei jogo bom né isso é muito frenética para ver o mouse para fora da tela nesse jogo jogo bom louco o metal nem viu eu vi eu vi os pipoquinha sua vida tá quase zerada aí encheu tudo não mexe minha vida também não é só só o berg quem enche vida você selecionou esse você roubou meu personagem aí você roubou muito bom esse personagem nossa tá é melhor do que o que eu tava acho que o que eu tava é o pior porque ele é de cor para corpo é talvez o metal todos os personagens são rinde acerto o metal escolhe ele você queria que fosse bom é foda olou como é que é só desse lá que você captura tem que ficar lá um parado um tempinho eita prela spawnou os bichos aqui acontece de tantos em tantos segundos é tá vindo um bicho muito forte aí no de baixo aí um gigante queria dizer não mas eu fiz uma defesa consideravelmente boa aqui no lado esquerdo lado de cima do lado esquerdo né aí realmente os bichos não tá não tá passando nada a meta a minha ali tá uma porcaria e vocês não tem são engenheiros né gente graças a que Deus que é isso você não quer fazer defesas melhores para sua sua escavadora de outro mundo não encher aqui de spy trap é isso o bonde trabalhando com as trape e fala isso não é de e ela tem uma realmente é chato que não dá para mexer na que os outros fez aí você fica preso tem tem o que que fazer né e pelo menos as ruídas elas alternam do mesmo lado todo sempre do mesmo lado né é porque aí dá para ser a corre defender de cima corre de frente embaixo eu aprendi com um convite que o melhor é colocar três aqui e é trap corredor de burro e corredor de mundo é verdade aqui os caras passam no corredor de trap e os bichão de duas caveiras aqui chega lá já quase quase morto é da hora inclusive você tá quase morrendo cadê o o e aí eu não é de um ano e eu não queria só ficar fazendo nada e o recurso da gente construir e melhorar as coisas ele volta com o tempo quando a gente mata alguém como é que é Acho que é por wave, né? Acho que é por wave. Nossa, esse flame aura é bom. Queima a galera tudo. É, você ligou um bagulho aqui que tá me afetando aqui embaixo. Eu? Não sei se foi você, tem um bagulho vermelho aqui em volta de mim. Ah, é porque você pegou no chão, não. É a flame aura. É, tem hora que eles dropam coisa no chão. Você pega e ativa alguma coisa. Não, não, não. Não, não, não tem poder de construção. Mining rig under attack? Quem que tá atacando? Será que é eu que tô atacando? Mano, o ataque... o que? Tem friendly fire na... Não, tem não. Não, tem não. Mining rig under attack? Quem que tá atacando? Não, não. Ai, que estranho. Ó, 18 segundos. Pronto. Tem aura de poison aqui também é daora. Podia botar uma aura aí pra ajudar? A minha aura de congelamento. Uma aura aqui. Tá em cima não vem nada, né? Parece. É porque o Metal tava lá. Não, tá vindo. Tô defendendo muito. Botar uma aura aí em todos os cantos. Que aí... Não sei, né? Não sei se ela estaca aí pra botar várias... No lugar. O Metal é... O Metal é... Ele participava daquele... Desenho de antigamente. Do Ficteco. Dos defensores da lei. Dos defensores do... Do Core ali. Porra, o Void fica botando sempre pra... Atrapalhar a Void. Porra Void! Atrapalhando Void! I'm helping. Tem que tirar a torre que tá aqui em cima Void. Você fez uma torre que tá atrapalhando o caminho aqui do... Em cima existe uma grande chance de ter sido eu. Tá, é... Alguém aqui. Então talvez tenha sido você. Se não tem milho não é meu. Você não tá com problema de FPS ou Aka? Ahn... Não. Agora parou. Agora tá normal? Tá 60 frames. Às vezes era só o glitch. O meu agora tá diminuindo o frame pra 40, na verdade. Eu nem sei qual é a FPS, hein? Pode ser que tenha algum efeito ainda, né? Que tá meio zoado. É, agora tá 60. Acho que é só quando tem muito bicho na tela. Ó, tem Lifesteal. Tem, Lifesteal. Tem uma horazinha de Lifesteal. Nossa, é uma hora... Fet. Deve um negócio preto estranho. Speed boost. A mínima chance deles quebrarem isso aqui com a skillzinha de cura. Nenhuma. Você cura a... Estoura tudo. Você tá curando a... É o bichão. A parede? Não, lá. Eu curo tudo em volta. Parei aí. Mata todo mundo. Agora eu entendi porque que não tava caindo então. É, eu tinha quebrado essa mina. Você joga os abacaxis aí no chão e estoura tudo tipo que nem mina. E aí cura tudo em volta. Ó, tá vendo de cima ali agora, tá? É o que eu ia falar. Provavelmente, é... É... Que foi a que não tinha na anterior. É... Você viu que todo mundo caindo? Vi. Quebrado, velho. O bichão tá vindo é de cima, né? Tá, de cima. É, tem um boss aqui. Só que ele já tá quase morto já. Eu vou ficar invulnerável. Pronto, tô invulnerável aí. Falar boa sorte aí pra ele. Tá pronto, acabou. Pô. Porei um trilhão de abacaxi nele. É, eu consigo congelar ainda. Deixa eu botar uma outra torre aqui. Ele se curou. Void, para de curar o bicho. E o Void tá curando o bicho? É que ele se curou. Velho, até porque esse bicho fica mal quando vira torre. Meu Deus! O life do boss sumiu, cara. O meu, né, carinha? Aham. Qual que a gente não capturou? Ah, que altura, velho. Esturou aqui. Caramba. Ganhei uns limões aqui, ó. Ah, também ganhei. Donuts. Vários orbos de experiência. Sparkite. Porra, quase deu experiência pra subir de nível. Não sei o que daria quando subir este nível, mas... Deve ser muito doido quando subir de nível. Muito legal. Isso, deu pra ver, né? Deu. É, pelo jeito... Eu tava curioso se a gente ia conseguir desbloquear outras coisas com essas... Se bem que a gente não ganhou experiência de nível, né, mas... Ah, tem modificadores aqui à direita. Talvez a gente modificasse alguma coisa em próximas jogatinas. Tem upgrades ali, loadouts, né? Coisas desse tipo. Mas o pessoal descobre o que desbloqueia aí no link que tá aí embaixo, cara. Lembrando que é um vídeo patrocinado, então se vocês clicar no link que tá aí embaixo dos nossos vídeos... Aí vocês ajudam a gente. Aí você vai lá no vídeo do coleguinha, que é o Aka, o Void e o Metal, e clica no link deles também. Só sucesso. Preferência. Falou. Falou. Falou, galera.